Vamos fazer uma viagem? Paris? Muito melhor. A Wally World. A jornada é o saco. É isso que faz a gente gostar do destino. Eu desisto! Help! Tem uma pedra aqui. Ai, meu Deus! Se o Vin Diesel faz, eu também faço. Férias frustradas. Por que você está se comparando com ele? Desde setembro nos cinemas.